Ainda temos uma longa caminhada pela frente. Não dá uma esperança? A gente não acabou, gente. Não acabou. Ah, pronto, eu vou viver assim, esse é o meu peso, eu tenho que me satisfazer com isso, porque é difícil mesmo. Não, não acabou, a gente tem uma longa caminhada pela frente. Eu não preciso emagrecer para a festa de casamento que eu quero besar o vestido. Eu não preciso emagrecer para o fim de semana. Eu não preciso emagrecer para daqui a pouco. Eu vou emagrecer para sempre. Eu tenho uma vida toda por viver. Eu tenho uma vida toda assim, e não vale emagrecer sendo muito infeliz e passando por muita dificuldade por um dia. A gente tem que ser feliz hoje, cada dia nessa caminhada, que é longa ainda, importa. Então também não é porque tem muito tempo pela frente que a gente fala, ah, posso fazer o que eu quero hoje. Não, é linda a caminhada. E todos os dias importa, e a gente ainda pode conferir.